Meu nome é Andresa, eu sou de Minas, Barbacena. O Dança Cura entrou na minha vida... Primeiro eu entrei na dança do ventre, achando que era só dança. E depois que eu entrei e vi que não era só dança, me ensinou a me gostar, a me amar como mulher. Eu costumo falar que antes eu falava assim, ah, na outra encarnação eu não quero ter mulher. Hoje eu falo que é assim porque é mágico ser mulher. É mágico, quer voltar a mulher sim. E até então eu só fazia parte da dança, né? Ultimamente, assim, é que eu venho me interessada assim pelo resto, né? Da Ju, que é a partir de meditação, que é sempre no finalzinho da aula, né? As falas dela que tem me ajudado muito, assim, que escarece muita coisa na vida da gente, né? A Dança Cura, hoje, na minha vida é tudo. Porque começou o Dança Cura uma época muito difícil na minha vida, que foi a época que a minha mãe adoeceu, descobriu um câncer nela. Eu tenho um casamento de 30 anos que tive um problema também, tenho um problema no meu casamento ainda. Mas com o Dança Cura eu tô conseguindo. Minha mãe veio a falecer depois de um tempo também. E graças, eu falei, graças ao Dança Cura, as palavras da Ju, né? A sabedoria dela que ela passa pra gente, que tenho sustentado. Meus sonhos sempre foi participar de uma imersão da Ju. Aí, agora, né? Quando falou, aí vai ter o Enquanto Dança Cura. Eu falei, agora que eu vou, né? Que eu vejo, assim, as aulas dela no YouTube, acompanho, e falei, nossa, meu sonho é dançar com ela lá no núcleo. É um sonho realizado. E foi tudo de bom esse sonho, a realização desse sonho. Foi maravilhoso, perfeito. Mais do que eu sonhava. Foi muito mais ao trabalho maravilhoso que vocês fazem. Eu não sei se vocês tinham noção, né? Do bem que vocês fazem a todas essas mulheres que participaram esse final de semana, né? E as que não puderam vir, né? Também. Vocês não têm ideia do bem que vocês fazem da gente.